Hoje em dia começa Minha Gente com uma estatística preocupante. São Paulo é o estado com o maior número de latrocínios no Brasil. E as motos são os alvos preferidos dos criminosos. Que você sabe, não pensam duas vezes para atirar e matar a vítima na hora do roubo. No último caso, aqui na capital paulista, um homem foi morto quando seguia para o trabalho. E a nossa repórter Ana Paula Neves é quem tem todos os detalhes ao vivo pra você. Ana, bom dia, amiga. Oi, Zucatelli, bom dia a você e a todos que nos acompanham aqui no Hoje em Dia. Investigadores estão nas ruas em busca de qualquer evidência que possa ajudar a esclarecer esse crime. O Altieri Slima Capim tinha 32 anos. Parecia mais um dia comum na vida deste homem. Ele acordou, se despediu da esposa e saiu para trabalhar usando a moto como meio de transporte. No caminho foi seguido por ladrões em outra motocicleta, levou um tiro e morreu. A polícia acredita que os bandidos queriam a moto da vítima e outros pertences, como celulares e carteira. Esse crime desafia a polícia porque aconteceu em uma rua de pouco movimento na zona sul de São Paulo, sem testemunhas nem câmeras de segurança que possam ter registrado qualquer imagem. Os roubos seguidos de morte são chamados de latrocínio. E essa modalidade criminosa tem se tornado cada vez mais frequente no país. Infelizmente, o estado de São Paulo lidera essa estatística criminosa com aumento de 15% no número de casos este ano, sendo que cerca de 3 em cada 10 latrocínios que acontecem no estado tem vítimas aqui na capital paulista. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Ana. 15% de aumento. Um dos comentaristas de segurança da Record, o Renato Lombardi, falou sobre isso hoje, que enquanto não mudar a legislação, não vai mudar isso. Esses números vão continuar crescendo, infelizmente. Porque para o bandido, a sua vida não vale nada. Para pegar a sua aliança, o seu relógio, a sua moto, o seu carro, o seu celular, ele mata mesmo. Se a lei não mudar, ele vai continuar matando. Obrigado, Ana. Obrigado, Ana.